Possivelmente dizia-se para a reforma, porque era a base dos funcionários nela. Mas essa educação também teria-se cuidado, porque um dia houvesse um problema no mercado, um dia uma empresa tivesse um problema grave e os trabalhadores vivessem para a rua, essa compensa que a própria empresa educou os funcionários, iria ao encontro das necessidades dessas pessoas. A tendência que há, ou pelo menos é um estudo que existe, é a educação da própria empresa, da preparação das pessoas para a reforma, mas com a poupança ligada à preocupação entre o trabalhador e a empresa. É só isso, eu penso que este é um bocadinho de visão que estou dizendo, mas que é palpável, porque cada vez mais a tendência será aberta nesse ponto de estudo de mercado, ou pelo menos consumidores de empresas como funcionários. Não sei se a doutora conhece. Não, nem consumidores. Mas a nível de psicologia organizacional já há essa preocupação da preparação da poupança para a reforma ou para, supostamente, situações vitoras. Exatamente. Mas temos de ser cada vez mais nós, enquanto consumidores, a ter essa preocupação. E não estarmos dependentes, e não estarmos dependentes de entidades que nos incitam a... Esse sábito, que é uma questão de hábito e de mentalidade. Se me permita, esta é a questão que vai contra da racionalidade ou da irracionalidade. E do mediatismo enganoso, desta mediatização pós-moderna, que nos levou, de facto, a esta situação. E aqui põe-se a questão das responsabilidades. Falou-lhe muito bem. A questão da responsabilidade social da empresa. que nós, a maior parte das empresas, não têm esse tipo de preocupação. Ou seja, os governos das empresas. Porque isto, a sociedade está dividida em vários governos. O Presidente da Horta já falou nisso. É a questão dos governos. E a governança. E o que é que nós temos de ter? E agora o povo, ou seja, as pessoas, os governos mais pequenos são os das famílias. Estou a pagar, de facto, porque é quem é menos competente, é quem tem menos capacidade crítica, é quem é mais levado pela mediatização e pela exacerbada publicidade. E quem foram os líderes que tiveram à frente disto? Quem foram as pessoas com capacidade intelectual, com responsabilidade pagos a peso de ouro, por exemplo, ao nível do Banco de Portugal, ao nível das várias lideranças, dos vários governos, desde o governo da família ao governo mundial, às Nações Unidas e a quem governa, de facto, o mundo. O que nós temos de assistir é, de facto, a uma vampiragem sem limites. E agora voltamos, de facto, para os mais pequenos, os que estão a pagar a água a preços exorbitantes, os que estão a pagar a eletricidade a preços exorbitantes, e que estão a assistir a uma mediatização dos lucros e da idolatrização dos líderes das grandes empresas. Não quero aqui nem mencionar o nome de quem mexe mais nas eletricidades. Estou aqui para falar em nomes de pessoalizar. Mas há, de facto, ídolos nesta nova modernidade, nesta modernidade, e nestas lideranças, há líderes e ídolos de pés de barro, que foram pagos a peso de ouro, sugando o sangue da manada. E agora vieram-se para a manada, e a manada está, de facto, enfraquecida, e não tem mais nada para dar. Muito bem. E o que está mais no clube, o Jorge, porque obrigam-nos a tantas leis a obrigarem isto, obrigam-nos a usar o sentido de... Os diversos governos. Os diversos governos. Ou seja, o que eu falo em governos é poderes. Poder no grupo de Campos Melo, poder na minha família, poder na minha instituição de trabalho. Os diversos governos. E nós temos, de facto, governos e lideranças muito frágeis. Culturalmente frágeis. Agora, obrigam-nos a tantas coisas, e pedimos-nos a tantas condicionantes da própria vida, se esquecem, por exemplo, das regras sendo ditadas antes do jogo. E é curioso agora, por exemplo, nesta semana nós seguimos a isso, que o Banco de Portugal também já disse aos bancos, e pá, falam lá com as famílias, estão em risco de insolvência, a ver se vocês ajustam o ponto de pagamento. Como o Paulo disse, e bem, o melhor exemplo que nós podemos ter em termos económicos é a formiga. A formiga trabalha de inverno, de barão, perdão, para o papá de inverno, porque ela não consegue andar à comida. E nós não somos assim, não conformes. Portanto, se nós não somos, também temos que... Há alguém, o responsável, que nos regulamenta também, ou nos condiciona também, na nossa própria vida. E agora, vem a primeira semana, o Banco de Portugal, e dizem, pá, vão lá tratar dessa gente que isto há, porque já há muita gente em insolvência, para que as coisas não se arrastem. Até não era preferível. Então, dizem-se a revelar, em tempo útil, regularmente a azar, esta questão dos empréstimos, em tempo útil. Isso interessou muita gente. Não sabemos que interessou muita gente. Aliás, até o Banco se ergueram, politicamente. No caso do BPN, porque ninguém também, agora que finge, porque eu já vi a conversa, não é? O BPN, não nos podemos esquecer, que já nos subiu, mais que o serviço do serviço, que nós já fizemos em tempo útil. E nós, porque não vamos a falar em poupança. Exatamente. Nós, nos nossos casos, falamos em poupança. E o nosso governo? E os nossos líderes? Esses elites? Aqueles que realmente têm condições, efetivamente, para nos ajudar. O que é que lhes faz? Nada. Gasta um cada vez mais. Tiremos capacidade do consumo, aumenta-nos a medicidade, aumenta-nos o IVA, e mete 5 milhões de euros no BPN. Exato. É uma coisa fantástica. E agora, como é que nós vamos fazer isto? Como é que o governo tem que ter propriedade para dizer o que é que é que seja? Com que alma é que nós vamos a gerir as nossas próprias vidas? Não é tudo tão fácil. Não é? Eu cedo, vou-se lá para o estrangeiro e gajo 15 mil euros por aqui. E eu por mim. Nós estamos aqui. Mãos atadas, completamente condicionadas nas nossas próprias vidas, limitadas, inclusive, na cabeça das nossas vidas. E só gastar 15 mil euros por aqui. Eu só para fazer o acrescento àquilo que o estás a dizer, não sei se é do conhecimento geral, mas eu recebi um mail lá há cerca de duas semanas, que está publicado em Diária da República, em que todos os deputados não vão abdicar do seu subsídio, na tal subsídio de férias. Está publicado em Diária da República. Ora, isto, quero dizer... Mas vá, pronto, mas por enquanto ainda está assim. Sim. Pronto, mas há essa informação que circulou. Mas nesse aspecto, nós estamos em uma altura, em que tudo é possível mudar. Claro, claro. Eu tive a ter rejeitado que os seus presentes de junta de freguesia, por causa da reforma administrativa, que é um... um dilema. Eu chamaria um flop, mas é um flop. Porque as freguesias representam 0,1% da indivídua de cultura. Vai por aí a vai. E aquilo que se vai reformular, as freguesias que vão ser agregadas, eu diria que nós, eventualmente, nas freguesias urbanas, nós não temos grande ligação à freguesia urbana. Agora, nas freguesias rurais, as pessoas são muito ligadas lá para as freguesias urbanas. E nós temos de ter muito cuidado na forma como vamos fazer esta gestão. Nós vamos ter de reduzir 25% das freguesias rurais e 50% das freguesias urbanas. Sendo que urbanas são as 4 da cidade, o canhoso e cantar. E, portanto, há aqui um aspecto do ponto de vista da mudança que se vai ter que interiorizar e que vai ter que acontecer. O mesmo que terá que acontecer nos dois municípios. Eu dizia, porque estávamos ali a Bíblia Jornal de Muitas e da Correia, em que eu venho lá a responder ao Presidente da Câmara de Manteigas que vinha a sugerir que o Veradelhos passasse para o Veradelhos, que é o Presidente do Conselho da Correia, passasse para o Conselho de Manteigas. O Conselho de Manteigas tem... Eu não digo, eu não vou nada contra a Manteigas nem contra as pessoas lá. Mas o Conselho de Manteigas tem 4 mil habitantes. O Teixoso tem 4 mil e 400 mil. Faz sentido o Manteigas ter o Presidente de Câmara, vereadores, secretariados... Quantos projetos de urbanismo entram no Departamento de Urbanismo da Câmara de Manteigas? Muito poucos, certamente. Esta altura é a altura em que o mundo se pode mexer. E em que se deve mexer em coisas que eram enroladas com a questão dos deputados. Nós... Quantas pessoas das que aqui estão sabem quem é que são os deputados que nos representam na Assembleia Branca? Quantos? Eu sei, eu estou neste meio. Agora, faz sentido que isto seja assim? Não faz. Nós temos de ter lá alguém que nós sabemos onde é que mora aqui. Ou seja, dos Açores. E aí critica até o partido do povo. Não tem o partido. Alguém que mora aqui e nós sabemos onde é que ele mora e que vamos lá à casa dele e dizem pá, vai-lhe lá. Se pudermos a ter as portagens porquê, porquê é que nós temos de usar com as portagens mais caras do país? Porquê é que se fala na distinção do Tribunal da Câmara? Porquê é que se fala na... Porquê é que não nos deixam construir uma barragemagem para nós precisamos da água e que temos o financiamento para a barragemagem? E isto é importante ser respondido para o deputado que nós sabemos quem é. Mas para isto acontecer, primeiro temos que reduzir o número de deputados. Não faz sentido serem deputados. Se calhar faz mais sentido haver mais pessoas no back-office, mais pessoas a trabalhar nas comissões e tal. Não precisa de ser deputados e termos menos pessoas a representar-nos, mas nós sabemos quem são, sabemos o nome delas e o que é que elas fazem, o que é que elas... A Inglaterra, o sistema inglês é um sistema fantástico porque os eleitos para deputados têm que semanalmente, têm um dia que estão nos sítios onde eles são eleitos. E são eleitos por sítios uniluminais, ou seja, são eleitos por pequenas comunidades. Pequenas? Só guardando as dimensões, mas as pessoas sabem quem são e sabem a quem é que se devem dizer. Isto para dizer o quê? Que nós estamos a autobus de grandes mudanças e que hoje é mais fácil hoje mudar-se muitas coisas que antigamente se viam como completamente imutáveis e intocáveis. Intocáveis. Agora, temos visto, obviamente, coisas que nos entristecem. A mim também foram ordenado, a todos os funcionários públicos foram ordenado, depois vemos os senhores que não vão ordenado porque eventualmente as empresas têm outra... e porque cortam de outra maneira, mas a nós não nos perguntaram se nós podíamos cortar de outra maneira. Portanto, há realmente situações que não são agradáveis. algumas se calhar até são mal explicadas, mas temos que... Estamos numa época em que nós de certeza vamos conseguir ultrapassar isto. Nós temos... Posso já entrar aqui na minha máquina? só queria fazer aí uma introdução, já agora. Força, força. Só tenho pena com o deputado que nos representa no Parlamento da Senhora da Maléia. Nós temos 4 deputados a perguntarmos dois no plano inicial e dois no plano inicial no plano. Senhor todo, desculpe-me lá só uma coisa. Se nós com 230, 130 deputados temos a reunião à volta de isso, precisamos de ir buscar uma pessoa nos Açores para nos representarem o que é que vai acontecer se passar para 150. Temos que ir buscar o Alonso. Temos que ir ao Alonso. Tem que mudar a lei. Tem que mudar a lei. Há um tal que curta mais o número de lugares para colocar a PS. Não, mas depois não está. Que é claramente o que está acontecendo até agora. A modesta tem sido... A única vantagem que eu vejo é acabar o número de minhas para 150 pessoas. Não, mas a ideia tem que ser... Pois está. Está lógica. Esta semana tem que ficar o Ministro Real, o Ministro Adjunto e tem que ficar o que está a administração do Calc. Que é uma pessoa que conhece o país. Vou apresentar a Câmara de Penela, tem a Câmara muito pequena, é a pessoa que conhece o país. E que me deu algumas indicações sobre várias coisas que vão ser alteradas. Porque isto, muitas vezes, também é muito difícil mexer em muitas coisas. de uma história que depois darei contar, mas quando se entra num sítio cheio de boas vontades e de boas intenções e que se quer mudar o mundo, depois muitas vezes o mundo está de tal maneira contra nós que é difícil conseguir fazer ao mundo. Mas várias coisas podem mudar e é quase certo que as próximas eleições já vão ter outros perfis. Elas ao parque. que se vai prender com, deixa de haver duas listas. Nós não votamos numa lista para o Presidente da Câmara e uma lista para a Assembleia Municipal. Votamos apenas numa lista. Será a lista da Assembleia Municipal. Sendo que o cabeça de lista será o Presidente da Câmara. E depois, o Presidente da Câmara escolhe de entre as pessoas que estavam nessa lista. E, eventualmente, das outras pessoas da sociedade, escolhe aqueles que serão os vereadores. e escolhe, no fundo, pode mudar depois, a meio de uma data, ou o que quiser, pode mudar as pessoas. Permite também aqui que haja alguma flexibilidade na gestão autóquica. Nós aqui, nunca tivemos este problema. O Presidente Carlos Pinto sempre ganhou com maioria. Agora, quando um Presidente de Câmara que tem cinco vereadores, uma equipa de cinco, o Presidente de Câmara ganha e tem mais dois do lado dele e depois tem três, dois de um partido e outro de outro, ele dificilmente consegue gerir em mão. É uma camerinha em giro, porque ele nunca deixa de fazer como não. Não é que ele faça só coisas acertadas, mas mesmo as desacertadas que possam eventualmente ir a fazer, nem sequer essas as pode fazer porque não se consegue. E, portanto, nós elegemos uma equipa, é essa equipa que tem que gerir. Se não correr mal, daqui a quatro anos estamos cá para reclamar e para os mandarem embora. E, portanto, essa é eventualmente uma mudança que pode acontecer. Agora, a mudança, que eu acho que é, já houve uma mudança significativa que nós todos dizemos há muito tempo e que mudou e nós temos